e trazer um computador para vocês aqui muito top tá muito barato aproveita pessoal porque esse PC ele tá excelente por causa das coisas que vem nele você tem onde esse vídeo acabou já esse computador de 1690 mas tem outros produtos aqui promoções agora esse vídeo aqui você preste preste atenção a cada detalhe tá olha esse computador aqui é a prime tecla loja confiado confiável pode pegar sem medo computador entregue por Magalo ele vem com 16gb atlon 3000g tá um tera de HD e um ssd de 256 e vem com RGB olha isso aqui eu vou ler aqui para vocês é uma a320 a placa-mãe bem interessante aqui você pode ver aqui que é 16gb e vai ser dois pentes de 8 formando Dualtino vai te entregar o desempenho melhor porque ele vai a forma o Dualtino outra coisa bem interessante é do 2666 a a frequência outra coisa bem interessante é que você vai ter que com esse computador é que ele vem aqui ó cooler kit cooler é fã Gandias esse kit ele é três unidades 120 milímetros eu vou mostrar para vocês aqui ele agorinha para vocês ver e vou também mostrar o teste em jogo dele é um gabinete game muito top um computador muito bem montado porque já vem com esse Dualtino já vem para com HD de um tera para você colocar os seus jogos e vem com ssd com para você colocar o Windows eles não especifica sistema operacional nenhum aqui então provavelmente não vai vir nenhum sistema operacional você vai ter que instalar computador bem montado um ano de garantia essa empresa é bem séria essa empresa que tá vendendo o PC algumas informações do computador aqui embaixo aparece de um jeito aqui em cima aparece de outro mas eu falo para vocês que eles vão entregar de acordo com que tá aqui tá de acordo com que tá aqui em cima por exemplo é aqui embaixo eles estão falando que na cabum também acontece isso tá galera na cabum também acontece vocês podem ficar tranquilo que não é só aqui não aqui tá falando com ssd de 120 e é um m.2 nvme que é muito rápido tá é bastante rápido se for um nvme um ou no caso o m.2 ele vai ser um armazenamento bem rápido HD de um tera aqui embaixo também tá falando tudo certo mas aqui em cima fala que é de 256 é é só essa aí que que ficou na dúvida as outras outras informações eles estão é falando tudo certinho aqui eu achei muito interessante porque porque se você for comprar um HD é trezentos reais você vai pegar o frete né HD de um tera aqui na cabum outro site é até mais caro trezentos então você tira trezentos reais fica dois mil quatrocentos tira os trezentos dois mil quatrocentos aqui fica dois mil quatrocentos só que é com dezesseis gigas e tem esses três fãs aí vamos tirar mais é cento e vinte dos fãs tá esses três coolers é com LED RGB que vai vir né então você tira e mais é eu voltar aqui mais cem reais então vai dar dois mil e trezentos reais um pcsão é com dezesseis gigas top demais vem esse esse RGB que se risco aqui também na frente Tarkit é a marca do do gabinete eu vou mostrar aqui o teste é no Red Dead aqui para vocês verem e esse computador aqui do teste ele é mais fraco ele é um Atom 3000 g mas é oito giga esse que você vai comprar mais forte então vai te entregar o desempenho melhor um pouco cinco FPS até dez FPS dependendo do lugar do jogo no contra o strike vai entregar muito mais FPS do que no jogo desse aqui ó vinte e seis esse jogo aqui se o cara não importar para questão do gráfico é possível jogar tranquilamente tá vinte e cinco FPS lembrando que é dezesseis gigas tá então já vou repetir para vocês que tem como é você jogar ele com dezesseis gigas aqui eu fiz tudo no baixo ele vai ficar ali vinte e cinco a 30 FPS com dezesseis gigas ficar a trinta e cinco FPS mais ou menos isso aqui é vinte e cinco a trinta com oito giga bem interessante roda muita coisa a cara é roda valorante eu já mostrei para vocês é teste né roda valorante no caso esse aqui ele colocou com dois pentes de quatro giga do Altino aquele lá vai vir com dois pentes de oito giga tá escrito na descrição eu já li ali a descrição aquele computador tá excelente e aqui ele vai ser bem bonito você vai ter o computador em casa e vai ficar satisfeito porque é um pecesão cara com um tera de HD para você encher de jogo é muito bom mesmo é o computador que eu montei né peça por peça só para você ter ideia o meu computador é assim um HD secundário só que o HDMI eu coloquei o maior e o SSD para mim colocar o Windows e aqui tá rodando mais de 100 FPS tranquilamente roda Free Fire roda roda GTA 5 vai rodar ainda mais com dezesseis gigas roda GTA 5 lógico que é todos os jogos no baixo roda CS GO vai rodar valorante esse aqui vai rodar o FIFA vai rodar até o FIFA 22 você roda que ele fez o teste com FIFA 20 ó pode ver que ele coloca tudo no baixo sempre é importante você fazer isso deixa eu enquanto passa essa propaganda deixa eu vou colocar para vocês aqui vou colocar o Fortnite e vou colocar o GTA online que a galera gosta de ver bastante tem esse contra vai rodar é muita coisa muita coisa mesmo é bem interessante esse PC igual falei para vocês porque a forma que ele foi montado então isso que chamou bastante atenção 88 FPS o FIFA sobra sobra FIFA é o 20 o gráfico do 22 é praticamente o mesmo vamos colocar o Fortnite que a galera é gosta bastante muita gente pergunta cara roda Fortnite ele colocou tudo no baixo 720p a maioria da das funções ele desligada igual falei vai ser um desempenho maior do que esse aqui porque esse o teste aqui o teste é com 8 GB a cara então por que que você não mostrou com o teste com 16 GB é porque o desempenho a diferença vai sim FPS é pouca depende do jogo vai ter uma queda ali de 26 FPS mas você vai jogar tranquilamente essa aqui na hora do dele cair ali pular do avião é a hora que exige mais atualização de imagem né de pixel então vai exigir o máximo ali da do vídeo integrado do processador em si memória tudo do computador aí na hora que chegou aí agora já fica normal o jogo e ele tá na média 50 tá 58 não a média tá 43 a máxima de 58 e tranquilamente você vai conseguir se divertir aí vou colocar o GTA 5 online que a galera pergunta aí tem gente pergunta roda o GTA RP se tá rodando GTA 5 roda o RP o RP é o GTA 5 é colocar alguns pets dentro do jogo mas a questão gráfica não altera é o mesmo jogo vai rodar também é sempre é bom eu informar vocês que os jogos vão rodar no baixo então não adianta você a vou colocar no médio pode colocar no alto não é no baixo aí alguém coloca no comentário eu consegui eu tenho um ato eu consegui rodar no médio jogo tal parabéns bom demais para você eu vou indicar aqui sempre no baixo e o resto que que você conseguir a mais é lucro a 36 a mínima na máxima de 50 a média de 42 mas tá agora em 45 43 FPS cara eu não jogo em 45 FPS eu jogo com mais de 60 top mas o que você precisa é de 30 até 60 FPS no caso GTA mais de 60 é lucro e você precisa também se você quer jogar com mais de 60 FPS do monitor que te entrega mais de 60 Hertz esses monitores padrão eles são de 60 FPS 60 Hertz tá esse o meu que eu tô usando aqui é 60 Hertz é 75 Hertz já é mil reais ou mais é 144 Hertz já vai para mais de 200 e 300 quando tem alguma promoção não vai ser isso coloca numa média aqui para vocês então roda o GTA roda muita coisa e eu fiquei com vontade até de comprar um computador desse porque é bem montado e o preço tá bom não tá ruim galera eu não tô indicando aí muito computadores da 2 eletro info tem computadores a 2 eletro info eu encontrei de 2400 reais é que não tem um HD tá é o 16gb não tem um HD e não vai ter esses três fãs RGB né que isso aqui para mim é não tem como galera deixa o computador mais bonito mais atrativo você tem ânimo de comprar um computador é com com os fãs né é da ânimo e esse computador é bem completo não vai ter três fãs 2400 e esse aqui 2700 e vem com os três fãs então precisão é esse aí e compra sempre com dicas tech para você ter o suporte caso de algum problema prime tech loja bem sério mas caso de algum problema a gente pode dar o suporte pode ajudar você fazendo um vídeo ajudando você aqui divulgando o seu problema e também falando para galera não comprar igual tô falando da 2 eletro info uma pessoa teve problema enviou o computador e mesmo assim eu fiquei com receio na verdade foi duas pessoas aí eu tô aguardando aí eles devolver o dinheiro ele dá o computador outro computador para a pessoa ela comprou um computador um átomo 320g lembrando também que esse átomo 3000g é três anos de garantia direto com a md esse produto é onde garantia direto com a prime tech mas você tem três anos de garantia direto com a md porque o processador é aquele que tem g no final top demais vega 3 vai fazer rodar esses jogos é um vídeo integrado para quem não sabe não é placa de vídeo off-board é muito mais forte que diversas placas de vídeo off-board que tem essa gt antiga 210 essa gt 710 essa essa vega 3 é mais forte do que a gt um dual core dois no que quatro três um processador excelente excelente mesmo muito top tá aí para vocês e acrílico do lado eu achei muito bonito até a próxima e falou galera tchau